Agora é compromisso. Agora é meia-cinco. Manu! A gente já falou sobre o meu compromisso de reduzir o valor da passagem, recuperar a qualidade do ensino e ajudar quem tem um pequeno negócio com microcrédito. Mas o meu compromisso contigo já vem de muito mais tempo. E aí, beleza? Tu me conheceu em 2004, quando fui vereadora e lutei pela meia-entrada para estudantes. Em Brasília, defendi a igualdade salarial entre homens e mulheres, o ProUni e a reconstrução do novo hospital da Restinga. Renovar a política não é fazer carinha feia para ela, é enfrentar, é estar lá dentro enfrentando, como eu enfrentei durante 10 anos, 8 anos em Brasília, sem se corromper. Também coordenei a bancada gaúcha, quando conseguimos mais de 2 milhões para creches de Porto Alegre. E na Assembleia do Estado, defendi o direito das mulheres à amamentação. O meu compromisso sempre foi de lutar pelos direitos das pessoas. E na Prefeitura, poderemos ir muito mais longe. Pode contar com a minha determinação e atitude para fazer de Porto Alegre uma cidade mais justa. Olha o Manu! É! O Alegre para todos, Manu 65, agora é ela! Manu!